A gente põe. Agora queremos que você... Põe. Põe. Tá vendo aí? Olha como vocês andam. Tudo sujo. Com a canela tudo cinzenta. Vocês não roubam. Não tem porra nenhuma. Mais tarde nós vamos no baile aí. Vamos, vamos. Desse jeito aí, vocês nem entram. Desse jeito aí nem cachorro vai olhar pra vocês. Olha aqui, presta atenção, presta atenção. Olha aqui, olha aqui. Vocês nunca vão entender esse aqui. Aê. Conhece All Star, né? É esse. É os Allstrap. Acorda, diga. Acorda. Ô tio. Dá foto? Tira uma foto nós aqui. É dinheiro, tem dinheiro. Pode vir. Vem cá, vem cá, vem cá. Tira a foto. Tá vendo aí qual é que é? Com nós vai tá sempre o conforto bonitinha. Fora pra vida. É isso mesmo? Sabe, sacola. Eu já não te disse que eu não quero você andando com esses moleques? Meu, nós tava lá primeiro, não foi não, meu chave? Eu sei que esses moleques... Lá pra que eles fumam, marcou, já falei isso pra você. Eu achava, eu não tava lá primeiro, chegou, chegou. Você já arrumou a casa? Já, mãe. Já rezou? Já, mãe. Sei. Você acha que tem dana aqui, hein? Pô, mãe, não tô enganando não, mãe. Tem que te mostrar um tênis que eu vi ontem aqui, vim aqui na loja. Dá uma olhada nesse Alstair, meu. Quanto meu? Ô, moça, quantos tá esse tênis aqui? Firmeza total, mais um ano se passando aí. Graças a Deus a gente tá com saúde aí, morô? Muita coletividade na quebrada, dinheiro no bolso, sem misera, e é nóis. Vamos brindar o dia de hoje, com o amanhã só pertence a Deus, a vida é louca. Deixa eu falar pra você, tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil, irmão. Logo mais vamos arrebentar no mundão. De cordão de elite, 18 quilates, pôs no pulso, logo um bright, que tal tá bom? De lupa, bochilão, bombeta branca e vinho, champanhe. Para o ar que abre nossos caminhos, pobre é o diabo, eu odeio a ostentação. Pode rir, rir, mas não desacredita não. É só questão de tempo, o fim do sofrimento. Um brinde pros guerreiros é povinho, eu lamento. Vermes que só faz peso na terra, tira o zóio, tira o zóio, vê se me erra. Eu durmo pronto pra guerra e eu não era assim. Eu tenho ódio e sei que é mal pra mim, fazer o que se é assim? Vida louca, tabulosa, o cheiro é de pólvora, eu prefiro rosas. Eu que, eu que sempre quis um lugar, gramado e limpo assim. Verde como o mar, cercas brancas. Uma seringueira com balança, desbincando pipa, cercado de criança. Rock Brawl, a corda é sangue bom, aqui é capão redondo, tru não, pokémon. Zona Shoe é invez, é estresse concentrado, um coração ferido por metro quadrado. Quanto mais tempo eu for resistir, pior que eu já vi meu lado bom na UTI. Meu anjo do perdão foi bom, mas tá fraco, culpa dos imundos, do espírito opaco. Eu queria ter pra testar e ver um malote com glória e fama embulado em pacote. Se é isso que cês querem, vem pegar, jogar no rio de merda e ver vários pular. Dinheiro é foda, na mão de favelada é mó goela. Na crise vários pedra, 90 esfarela. Vou jogar pra ganhar o meu money, vai e vem. Porém, quem tem, tem, não cresça o zóio em ninguém. O que tiver que ser, será meu. Tá escrito nas estrelas, vai reclamar com Deus. Imagina nós de Audi ou de Citroën, indo aqui, indo ali. Só pã de vai e vem, no capão, no apurar. Vou colar na pedreira do São Bento, na fundão, no pião, sexta-feira. Para, 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 para. De tanto solar, o luar representa. Ouvindo Cassiano, os gambé não aguentam. É, mas se não der, negou, que que tem? O importante é nós aqui, junto no que vem. O caminho da felicidade ainda existe. É uma trilha estreita, é em meia, selva triste. Quanto cê paga pra ver sua mãe agora? E nunca mais vê seu pivete. Embora da casa, dá o carro, uma groca e uma fal. Sobe cego de joelho, mil e cem degrau. Quente é mil grau. O que o guerreiro diz, o promotor é só um homem. Deus é o juiz. Enquanto Zé Povinha, pedejava a cruz. E o canalha, fardado, cuspiu em Jesus. Ó, às quarenta e cinco do segundo arrependido. Salve e perdoado é de mais um bandido. É louco, babô, e o arrepia na hora. Dimas, primeiro vida louca da história. Eu digo glória, glória, sei que Deus tá aqui. E só quem é, só quem é, vai sentir. E meus guerreiros de fé, quero ouvir, quero ouvir. Meus guerreiros de fé, quero ouvir. Irmão, programado pra morrer, nós é. Ao lado direito, certo é, certo é, querido que der. Firmeza, não é questão de luxo, não é questão de cor. É questão que fartura, alega um sofredor. Não é questão de preza, nego, ideia é essa. Miséria traz tristeza e vice-versa. Inconscientemente vem da minha mente inteira. Na loja de tênis, o olhar do parceiro feliz. De poder comprar o azul, o vermelho, o balcão, o espelho, o estoque, a modelo. Não importa, dinheiro é puta e abre as portas dos castelos de areia que quiser. Preto e dinheiro são palavras rivais, é? Então mostra pra esse school como é que faz. E seu enterro foi dramático, como o blues antigo. Mas destino, me perdoe de bandido. Tempo pra pensar, quer parar, o que cê quer? Viver pouco como rei, ou muito como um zé? Às vezes eu acho que todo preto como eu. Só quer um terreno no mato, só seu. Sem luxo, descalço, nadar no riacho. Sem fome, pegando as frutas no cacho. Aí, truta é o que eu acho. Quero também, mas em São Paulo. Teus é uma nota de 100, vida louca. E aí, truta é o que eu acho. E aí, tio? Vamos colar ali no movimento, colar ali no shopping. Vamos trocar a ideia com as minas ali. Fazer um pião. Nós dois, para com as minas. Sempre fui sonhador. É isso que me mantém vivo. Quando pivete, meu sonho era ser jogador de futebol. Vai vendo. Mas o sistema limita a nossa vida de tal forma Que tive que fazer minha escolha. Sonhar ou sobreviver. Os anos se passaram E eu fui me esquivando do ciclo vicioso. Porém, o capitalismo me obrigou a ser bem sucedido. Acredito que o sonho de todo pobre é ser rico. Em busca do meu sonho de consumo Procurei dar uma solução rápida e fácil Para os meus problemas. O crime. Mas é um dinheiro amaldiçoado. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Logo fui cobrado pela lei da natureza. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar É só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar Pra te apoiar, se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as criança, que é o futuro e esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Eu vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto o humano desempregado, o viciado se afunda Falo do enfermo, falo do são Falo da rua aqui pra esse louco mundão Que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão às vezes é a sentença Desavença, desavença, treta e falso união A ambição como um véu que cega os irmãos Que nem um carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui orgia, ébio louco, mas hoje ando sóbio Guardo o rebolo enquanto você me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço o repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração Vejo egoísmo, preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, desafio Cada obstáculo é uma lição, eu abro o cio É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Várias famílias, vários barracos Uma mina grávida e o mano tá lá trancafiado Ele sonha na direta com a liberdade Ele sonha em um dia voltar pra rua longe da maldade Na cidade grande é assim Você espera tempo bom e o que vem é só tempo ruim No esporte, no boxe ou no futebol Alguém sonhando com a medalha, o seu lugar ao sol Porém, fazer o que se o maluco não estudou 500 anos de Brasil e o Brasil aqui nada mudou Desesperou, aí, senado louco Invadiu o mercado, farinhado, amado e mais um pouco Isso é reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia, conversa, xavé Porque o sonho de vários na quebrada é abrir um boteco Ser empresário não dá, estudar nem pensar Tem que trampar ou ripar pros irmãos sustentar Ser criminoso aqui é bem mais prático Rápido, sádico ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência? Viver entre o sonho e a merda da sobrevivência O aprendizado foi duro e mesmo diante desse revés Não parei de sonhar, fui persistente Porque o fraco não alcança a meta Através do rap corri atrás do preju e pude realizar meu sonho Por isso que eu, Afroex, nunca deixo de sonhar Conheci o paraíso e eu conheço o inferno Vi Jesus de calça bege e o diabo vestido de terno No mundo moderno as pessoas não se falam Ao contrário, se calam, se pisam, se traem, se matam Embaralham as cartas da inveja e da traição Copa, ouro e uma espada na mão O que é bom é pra si e o que sobra é do outro Que nem o sol que aquece, mas também apodrece o esgoto É muito louco olhar as pessoas A atitude do mal influencia minoria boa Morrer à toa, que mais? Matar à toa, que mais? Se presa à toa, sonhando com uma futa boa A vida voa e o futuro pega Quem se firmou, falou que não ganhou O jogo entrega mais uma queda em 15 milhões Na mais rica metrópole e suas várias contradições É incontável, inaceitável, implacável, inevitável Ver o lado miserável se sujeitando com migalhas Favores, se esquivando entre noite de medo e horrores Corre a fita, a treta, a cena A gente reza, foge e continua sempre os mesmos problemas Mulher e dinheiro tá sempre envolvido Paidade, ambição, munição pra criar inimigo Desde o povo antigo foi sempre assim Quem não se lembra que Abel foi morto por Caim Enfim, quero vencer sem pilantrar com ninguém Quero dinheiro sem pisar na cabeça de alguém O certo é certo na guerra ou na paz Se for um sonho, não me acorde nunca mais Roleta russa quanto custa engatilhar Eu pago o dobro pra você em mim acreditar É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, viste abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos vivos Principalmente quando os problemas aparecem E a gente tá desprevenido, não é não? Errado É você que perdeu o controle da situação, seu irmão Perdeu a capacidade de controlar os desafios Principalmente quando a gente foge das lições Que a vida coloca na nossa frente, assim, tá ligado? Você se acha Você se acha sempre incapaz de resolver Você se acovarda, moro? O pensamento é força criadora, meu O amanhã é ilusório Porque ainda não existe O hoje é real É a realidade que você pode interferir Mas a oportunidade de mudança Tá no presente Não espere o futuro mudar sua vida Porque o futuro será consequência do presente Parasita hoje, um coitado amanhã Corrida hoje, vitória amanhã Nunca esqueça disso, irmão Acreditar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar E sonhar Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 As cachorras Mil anos O negócio derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5, 7 Por isso abalantando Sou o herói dos pivete Mapa de bico Cace o zóio Quando eu chego Zé Povinho é foda Nenão, nego Eu tô de mal com o mundo Terça-feira à tarde Já fumei um ligeiro Com os covardes Eu só confio em mim Mas ninguém Cê me entende Fala gíria bem Até papagaio aprende Vagabundo assalta banco Usando o Gucci Versace Civil da U-Bot Usando o caminhão da Light Presente de grego, né? Cavalo de Troia Nem tudo que brilha É relíquia nem joia Não lembra aquela fita lá Ô, fala aí, João O bico veio aí Mó cara de ladrão Como é que é? Rapa, calor do caralho Cê sai, xô fumar Passa a bola, Romário Meio confiado, né? É, eu percebi Pensei, ó só Que era truta seu, homem E diz que tinha canal E vende isso e aquilo Quem é? Quem tem M Pra vender Quero um quilo Um quilo de queijo Cê conhece quem? Sei lá, sei não Ren, eu sou novo também Irmão Quando ele falou Um quilo É o deixo É o milho A micha caiu Mas onde é que já se viu assim? Tá de pioiagem Não vai daqui ali Mó chavão Nesses trajes Tchoco, luz escuro Bermuda e chinelo Negão era polícia Irmão Mó castelo Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras me amam Os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorras me amam Os pregóis se derretem Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 A polícia bala o plano Sou herói dos pivete Negou São Paulo é selva E eu conheço a fauna Muita calma ladrão Muita calma Eu vejo os ganso Descer e as cachorras Subi os dois peis Dá pra ver Quem guia o GTI Mas também né Jão Sem fingir Sem dar pano É boca de favela Vou me convenhamos Tiazinha Trabalho é 30 anos E anda a pé As vezes que aguenta De revolta né Que né Nada disso não Cê tá nessa Revolta com o governo Não comigo As conversas Traidor Cobra cega Pensou Se a moda pega Negou Eles te entrega Pro depar Que aí sujou De bolinho Comprou Pode até ser Que tem Sei lá Qualquer lugar Vários tem celular Não dá pra acreditar Que aconteça Na hora do choque Que um de nós Troque uma cabeça Por incrível que pareça Pode ser Oh meu No dia de amanhã Quem sabe é Deus Eu não sei Não vi Não sou Morro cadeado Firmão Deixa eu ir Quem não é visto Não é lembrado Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorra Me amos Peloz se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 Polícia bala o plano Sou o herói dos pivete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 As cachorra Me amos Peloz se derrete Hoje eu sou ladrão Artigo 5x7 Polícia bala o plano Sou o herói dos pivete Família em primeiro lugar É o que há Juro pra senhora Mãe que eu vou parar Meu amor é só ser o brilhante Num cofre Enquanto eu viver Essa hora nunca mais sofre Tá daquele jeito Se é, é agora É calça de veludo Ou é bunda de fora Me perdoe Me perdoe Mãe Se eu não tenho mais Vou olhar Um dia foi te agradar Com cartaz Escrito assim Doze de maio e marrom Um coração azul e branco Em papel crepom Seu mundo era bom Pena que hoje em dia É só em conta No seu álbum de fotografia Juro que vou te provar Que não foi em vão Mas com o priódio de bacana Não dá mais não Xijão Falando sozinho Essa era da boa Põe dessa pra mim O barato tá doido Os mano te ligou ali Mas tem que ser já Sem pensar Cê quer ir a bonté Daqui a pouco Oito horas Oito e pouco Tá tudo no papel Dá pra arrumar uns trocos O time tava montado Mas tem um que não pode Os mano é do outro lado Mas é É pela odd Vamos dar mó mamão Só catar Demorou Ó só Te pus na fita Que essa é merecedor Não vou te pôr Em fita podre aliado A cena é essa Fica ligado Um mão branca Fica só de migué No bar em frente O dia inteiro Tomando café É nosso O outro é japonês O Kazuki Fica ali vendendo um dog Talão zona azul Cê compra um dog dele Fica ali no bolinho Ele tem só o canela seca No carrinho Cê liga a loira né Então vai tá lá dentro De onda com os guardinha Pã Nessa aí o que eu entro É dois Tem mais um Foi quem deu Tá ligeiro Na hora ele vai tá Jaca no banheiro Tem uma XT Na porta Tem uma saara Pega a contramão Vira esquerda E não para A cara é direto e reto Na mesma Até a praça Que tá tudo em obra E os carros não passam Do outro lado Tá a Rose De golfe na espera Das armas Meus malote Pra ela E já era Depois só Praia e maconha Comer todas as burgueses Infernão de Noronha Nossa mama coloca aqueles gadinhos lá Que moram no condomínio Vixe E aquelas minhas lá Aquelas minhas O dia D chegou Se esse é o lugar Então aqui estou Quanto mais frio Mais em prol Um amante do dinheiro Pontual como o sol Igual eu De roupão e capacete No frio já é quente Ainda usando colete Já era Tô aqui E aonde cê tá Jão? Tô vendo ninguém E o japonês tá aqui não O carrinho não tá É daqui Eu ganhei Outro mão Nem colou também Desde que eu cheguei Mas por que logo hoje? Por que que mudaram? É difícil É raro Os que deu a fita É raro Sei não Tá esquisito Jão Tá sinistro Não é melhor nós Se jogar Ver direito Em qualquer coisa A loira vai ligar Não tem pressa Se é que nem meu irmão Caralho Porra Não dá essa Só tem o Zé Povinho E os motoboy Tá gelado Vamos entrar Vagabundo É nóis Nossa senhora O neguinho Passou a mil Eu falei Nem ouviu Nem olhou Nem me viu Minha cara é esperar Eu não tiro os olhos Lá dentro eu não sei Meu estômago dói Lá vem o truta Vamos É agora Tudo errado Vambora Caiu a fita Sujou Cadê o neguinho Demorou Caralho Nem que eu falei Todos Fussa mudou Só tinha dois Mas tem três O neguinho Vinha vindo Do que? Vinha rindo Pesadelo do sistema Não tem medo da morte Dobrou o joelho E caiu como um homem Na giratória Abraçada com uma loja Eu falei Pô Refronte Falei Me agar Pra mãe dele Quem que vai falar Quando nós chegar Um filho pra criar Imagina a notícia Lamentável Vamos aí Vai chover de polícia A vida é sofrida Mas não vou chorar Viver de que? Eu vou me humilhar É tudo uma questão De conhecer o lugar Quanto tem Quanto vem Minha parte Quanto dá Por que? Hoje é um soladão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os pregóis se derretem Hoje é um soladão Artigo 5x7 Polícia bala o plano Sou herói dos pivete Hoje é um soladão Artigo 5x7 As cachorras Me amam Os pregóis se derretem Hoje é um soladão Artigo 5x7 Polícia bala o plano Sou herói dos pivete Aí louco Muita fé naquele Que tá lá em cima Que ele olha pra todos E todos tem o mesmo valor Vem fácil Vai fácil Essa é a lei da natureza Não pode se desesperar E aí molecadinha Tô de olho em vocês Não vai pra grupo não A cena é triste Vamos estudar Respeitar o pai e a mãe E viver Viver Essa é a cena Muito amor Tô de olho em vocês 60% dos jovens de periferia Sem antecedentes criminais Já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia 3 são negras Nas universidades brasileiras Apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas Um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto Mais um sobrevivente Minha intenção é ruim Esvazia o lugar Eu tô em cima Eu tô afim Um, dois pra atirar Eu sou bem pior Do que você tá vendo O preto aqui não tem dó É 100% Veneno A primeira faz lua A segunda faz dar Eu tenho uma missão E não vou parar Meu estilo é pesado E faz temer o chão Minha palavra vale o tiro Eu tenho muita munição Na queda ou na sessão Minha atitude vai além E tem disposição Pro mal e pro bem Talvez não seja um sádico ou um anjo Um mágico ou juiz ou réu Um bandido do céu Malandro ou otário Vale sanguinário Não pra tirador Se for necessário Revolucionário Insano ou marginal Antigo e moderno Imortal Fronteira do céu Com o inferno Astral Imprevisível Como um ataque cardíaco Do verso Violentamente pacífico Verídico E pra sabotagem É o raciocínio E pra avalar Seu sistema nervoso E sanguíneo Pra mim ainda é pouco Pra um cachorro louco Não deu um dia Terrorista da periferia Uniduritê Eu tenho pra você Um rap venenoso Uma rajada de PT E a profecia se fez Como previsto Um 997 Depois de Cristo A fúria negra Ressuscita outra vez Racionais Capítulo 4 Versículo 3 Paz em São Paulo Pra mim tá sempre bom Eu tô na rua De bobeto e moletom Tim, tim, dom Reperto o som Semana no Opala Marrom E aí Chamo o Guilherme Chamo o Vani Chamo o Dinho E o Dinho Marquinho Chamo o Eder Vamo aí Se os outros mano Vem pela ordem Tudo bem Melhor Quem é quem Não brilhar Não tome nó Rolou dois mano Um acendeu pra mim De jaco, de setinho De tênis, calçadinho Ei, calça e cola Nem vai Nem cola Não vale a pena Dar ideia Nesse tipo aí Hoje a noite eu vi Na beira do asfalto Tragando a morte Sofrando a vida pro alto Ó os caras Só pó, perioso Num canto no bolso É mais fragante no bolso Veja bem Ninguém é mais que ninguém Veja bem Veja bem E eles são nossos irmãos também Mais de cocaína e crack Whisky e conhaque Mano morre rapidinho Sem lugar de estar Mas quem sou eu pra falar De quem cheira ou quem fuma Nem dá Nunca te dei porra nenhuma Você fuma o que vem E toca o nariz Bebe tudo que vê Passa o diabo feliz Você vai terminar Tipo outro mano lá Quero um preto tipo ar Ninguém entrava numa Mó estilo De faça calviclar E temo espuma Do jeito lindo de ser No trampo e no rolê Tinha um funk Joga pra uma bola Buscava a preta dele No portão da escola Um exemplo pra nós Mão moral, mó ibope Mas começou a rolar Com os branquinhos do shopping Aí já Ih mano Outra vida, outro pique Só mina de elite Balada, vários drink Puta, tipo tique Toda aquela porra Sexo, sem limite Sodoma e Gomorra Faz uns nove anos Tem uns quinze dias atrás Eu vi o mano Cê tem que ver Pedindo cigarro Puxuzinho no ponto Dente tudo suado Bolso sem nenhum ponto O cara cheira mal As dias sente medo Muito louco de sei lá o que Logo cedo Agora não oferece mais perigo Viciado, doente, fugido Inofensivo Um dia um PM Nego veio embaçar E disse pra eu me pôr no meu lugar Eu vejo o mano Nessas condições não dá Será assim que eu deveria estar Irmão, o demônio Fode todo ao seu redor Pelo rádio, jornal Revista e altidote Oferece dinheiro Conversa com calma Contamida seu caráter Rouba sua alma Depois se joga na merda Sozinho Eu somo um preto Tipo A no neguinho E a palavra Alivia sua dor Ilumina minha alma Louvado seja o meu senhor Que não deixe o mano aqui desandar E nem senta o dedo E nenhum pilantra Faz que nenhum filha da puta Ignora minha lei Racionais, capítulo 4 Versículo 3 Racionais, capítulo 4 Quatro minutos se passaram e ninguém viu O monstro que nasceu em algum lugar do Brasil Talvez o mano que trampa debaixo do carro sujo de óleo Que enquadra o carro forte na febre com sangue nos olhos O mano que traga velófo o dia inteiro no sol Ou que vende chocolate de farol em farol Talvez o cara que defende o pobre no tribunal Ou que procura vida nova na condicional Ou alguém no quarto de madeira Lendo a luz de vela Ouvindo o rádio velho no fundo de uma cela Outra família é real e negro como eu sou Um príncipe guerreiro que defende o gol E eu não mudo, mas eu não me iludo Os mano com de burro tem Eu sei de tudo Troca de dinheiro e um cargo bom Tem mano que recola e usa até batom Vários partidos falam merda Pra todo mundo rir Pra ver branquinho aplaudir É, na sua área tem fulano até pior Cada um, cada um, você se sente só Tem mano que te aponta uma pistola e fala sério Explode sua cara por um toca-finta velho Clique, plau, plau, plau E acabou, sem dó e sem dor Foda-se sua cor e por sangue com a camisa E manda se fuder e você sabe por quê Pra onde vai, pra quem vai de bar em bar De esquina, de esquina Pegar 70 pontos, trocar por cocaína E fim, o filme acabou pra você A bala não é de festim Aqui não tem dublê Para os mano da bachada Fluminense, a Ceilândia Eu sei, as uvas não são como a Disneylândia Igual a nazis Nós temos o sul de Santo Amaro Ser um preto tipo A custa caro É foda Podem assistir a propaganda e vê Não dá pra ter aquilo pra você Playboy forgado de brinco Cu trouxa Roubado dentro do carro Na avenida Rebouça Correntinha das moças Madame de bolsa Dinheiro Não tive pai, não sou herdeiro Se eu fosse aquele cara que se humilha no sinal Por menos de um real, minha chance era pouca Faço a força aquele moleque de touca Que gatinho e fio cano dentro da sua boca De quebrada, sem roupa, você e sua mina Um, dois, nem me viu, já sumi na neblina Mas não, permaneço vivo, prossigo à mística 27 anos contra a liana estatística Sou comercial de TV, não me engana Eu não preciso de status, nem fama Seu carro e sua grana já não me seduz E nem a sua puta de olhos azuis Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Apoiado por mais de 50 mil manos Efeito colateral Que o seu sistema fez Racionais, capítulo 4, versículo 3 Nego drama Entre o sucesso e a lama Dinheiro, problemas, invejas, luxo, fama Nego drama Cabelo crespo e a pele escura A ferida, a chaga, a procura da cura Nego drama Tenta ver e não vê nada A não ser uma estrela Longe, meio ofuscada Sente o drama O preço, a cobrança No amor, no ódio, a insana vingança Nego drama Eu sei quem trama e quem tá comigo O trauma que eu carrego Pra não ser mais um preto fodido O drama Da cadeia e favela Túmulo, sangue, sirene, choros e velas Passageiro do Brasil São Paulo, agonia Que sobrevive em meias honras E covadias Periferias, vielas, cutiços Você deve tá pensando que você Tem a ver com isso Desde o início Por ouro e prata Olha quem morre então Veja você quem mata Recebe o mérito A fada que pratica o mal Me vê pobre, preso ou morto Já é cultural Histórias, registros e escritos Não é conto nem fábula Lenda ou mito Não foi sempre dito que Preto não tem vez Então, olha o castelo e não Foi você quem fez, cuzão Eu sou irmão Do meus truta de batalha Eu era carne, agora sou a própria navalha Tim, tim, um brinde pra mim Sou exemplo de vitórias Trajetos e glórias O dinheiro tira um homem da miséria Mas não pode arrancar De dentro dele a favela São poucos que entram Em campo pra vencer A alma aguarda O que a mente tenta esquecer Olho pra trás Vejo estrada que eu trilhei Mocota Quem teve lado a lado E quem só ficou na bota Entre as frases, fases e várias etapas Do quem é quem Dos mano e das mina fraca Nego drama de estilo Pra ser se for Tem que ser Se temer é milho Entre o gatilho E a tempestade Sempre a provar Que sou homem E não um covarde Que Deus me guarde Pois eu sei Que ele não é neutro Vigio os ricos Mas ama os que vêm do gueto Eu visto preto Por dentro e por fora Guerreiro, poeta Entre o tempo e a memória Ora, nessa história Vejo dólar e vários quilates Falo pro mano que não morra E também não mate O tic-tac não espera Veja o ponteiro Essa estrada é venenosa E cheia de morteiro Pesadelo? Hum, é um elogio Pra quem vive na guerra A paz nunca existiu No clima quente A minha gente soa frio Vi um pretinho Seu caderno era um fuzil Nego drama Crime Futebol Música Caralho Eu também não consigo fugir disso aí Sou mais um Forrest Gump é mato Eu prefiro contar uma história real Vou contar a minha Daria um filme Uma negra e uma criança Nos braços Solitária Na floresta de concreto E aço Veja Olha outra vez Um rosto na multidão A multidão É um monstro Sem rosto e coração Rei de São Paulo Terra de arranha-céu A garoa Rasga a carne A torre de Babel Família brasileira Dois contra o mundo Dois solteiras de um Promissor Vagabundo Luz Cameriação Gravana Sena vai O bastardo Mais um filho pardo Sem pai Rei Senhor de gen Eu sei Bem quem você é Sozinho Cê não aguenta Sozinho Cê não entra a pé Cê disse que era bom E a sua vela ouviu Lá também tem Whisky Red Bull Tenis, não é que fuzil Admito Seus carros é bonito É E eu não sei fazer Internet Videocassete Os carros loucos Atrasado Eu tô um pouco citou Eu acho Só que tem que Seu jogo é sujo E eu não me encaixo Eu sou problema de montão De carnaval a carnaval Eu vim da selva Sou leão Sou demais pro seu quintal Problema com minha escola Eu tenho mil Mil fita Inacreditável Mas seu filho me imita No meio de vocês E ele é o mais esperto Ginga e fala gíria Gíria não Dialeto Esse não é mais seu Hop Subiu Em pé pelo seu rádio Tomei Cê nem viu Mas é isso Aquilo Que Cê não dizia Seu filho quer ser preto Ah Quirolia Cola o post do Tchupac E aí que tal O que cê diz Sente o negro drama Vai Tenta ser feliz Rei bacana Quem te fez tão bom assim O que cê deu O que cê faz O que cê fez por mim Eu recebi seu tique Quer dizer Que te diz Gota céu aberto E pare de madeirite De vergonha Eu não morri Tô firmão Eis-me aqui Você Não Cê não passa Quando o mar vermelho é minha Eu sou o mano Homem duro Do gueto Brau Oba Aquele louco Que não pode errar Aquele que você odeia amar Nesse instante Pele parda E eu sou funk De onde vem os diamante Da lama Valeu mãe Negro drama 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 Aí Na época dos barracos de Paula Na pedreira Onde cês estavam? O que cês deram por mim? O que cês fizeram por mim? Agora tá de olho o dinheiro que eu ganho? Agora tá de olho o carro que eu dirijo? Demorou Eu quero é mais Eu quero até sua alma Aí O rap fez ser o que eu sou Ice Blue Ed Rock Que é a LJ E toda a família E toda a geração que faz o rap A geração que revolucionou A geração que vai revolucionar Lanos 90 Século 21 É desse jeito Aí Cês saem do gueto Mas o gueto nunca sai de você Moro irmão Cê tá dirigindo o carro O mundo todo tá de olho em você Moro Sabe por quê? Pela sua origem Moro irmão É desse jeito que você vive É um negro drama Eu não li Eu não assisti Eu vivo um negro drama Eu sou negro drama Eu sou fruto do negro drama Aí dona Ana Sem palavra A senhora é uma rainha Rainha Mas aí Se tiver que voltar pra favela Vou voltar de cabeça erguida Porque assim que é Renascendo da cinza Firme e forte Guerreiro de fé O agapô do lado O agapô do lado Vagabunda Queria atacar do malucão Usou meu nome O Pipoca abraçou Foi na porta da minha casa Lá Botou pânico de todo mundo Três horas da tarde E não tava lá Vai vendo Mas aí bro Tem uns tipos de mulher E tudo aqui Não dá nem pra comentar E eu nem sei quem é os malucos Isso que é foda Ih vamos atrás desses Pipoca aí E já era Atrás de quem? E aonde? Sei nem quem é mano Mano Não devo Não temo Me dá meu copo Que já era E aí bandido do mal Como é que é meu parceiro? E aí Abrão Firmou tudo? Firmou total E a quebrada aí irmão? Tá pampa Aí Fica sabendo do seu pai Lamentável Tô Tô Sentimento mesmo Vai vendo bro Meu pai morreu Não deixaram Me queiram Meu coroa Irmão Puxa louco Você tava onde na hora Tava batendo uma bola Tava batendo uma bola Tava batendo uma neurose Aí foram te avisar Vieram me avisar Mas tá firmão Tô firmão Logo mais Tô indo a quebrada Com vocês aí É quente Na rua também Não tá fácil não Um juntando inimigo Outro juntando dinheiro Sempre tem um pra testar sua fé Mas tá ligado Sempre tem um corre mais pra fazer Aí mano Liga a nós aí Qualquer coisa Tá ligado Lado a lado Até o fim Fé em Deus que ele é justo Irmão Nunca se esqueça Na guarda Guerreiro Levanta a cabeça Truta onde estiver Seja lá como for Tenha fé O que até No lixão Nasce flor Ore por nós Pastor Lembra da gente No culto dessa noite Firmão Sede quente Admiro os crente Dá licença aqui Mó função Mó tabela Desculpa aí Eu me sinto Às vezes Meio pai Seguro Que nem um vira-lata Sem fé No futuro Vem alguém lá Quem é quem Quem será Meu pão Dá meu brinquedo De furamoletor Porque os bico Que me vê Com os truta Na balada Tenta ver Quer saber De mim Não vê nada Porque a confiança É uma mulher Ingrata Que te beija E te abraça Te rouba E te mata Desacreditar Nem pensar Só naquela Se uma mosca ameaçar Me encatar Piso nela O bico Deu uma goela Pico e bandidão Foi em casa Na missão Me trombar Na coab De camisa larga Vai saber Deus que sabe Qual é A maldade Comigo Inimigo No migué Tocou a campainha Plim Pra tramar meu fim Dois maluco Amado sim Um bisgueiro E um bistopim Ponto pra chamar Minha preta Pra falar Que eu comi A mina dele Rá Se ela tava lá Vadia mentirosa Nunca vi Deu mó faia Espírito do mal Deu cão Tipo cê te saia Galarico Nunca fui É o seguinte Ando século Pelo século Como dez E dez é vinte Já pensou doido E se eu tô Com meu filho No sofá De vacilo Desarmado Era aquilo Sem culpa E sem chance Dei pra abrir a boca E a nessa Sem saber Vida louca Mas na rua Não é não Até check Tem quem passa um pano Impostou Pede break Passa pro malandro Em vez que existe E a cada dez Se cu é na maldade A mãe dos pecados O capital É a vaidade Mas se é pra resolver Se envolver Vai meu nome Eu vou fazer o que Se cadeia é pra homem Malandrão Eu? Não Ninguém é bobo Se quer guerra Terá Se quer paz Querem dobro Mas verme É verme É o que é Rastejando no chão Sempre embaixo do pé E fala uma duas vezes Se marca até três Na quarta Checkmate Que nem no chacrês Eu sou guerreiro No rap Sempre alta vontade O puro Deus por nós Tô aqui de passagem Vida louca Eu não tenho dom pra vítima Justiça e liberdade A causa é legítima Meu rap faz o cântico Dos loucos e dos românticos Vou por o sorriso De criança Onde for Os parceiros Têm a oferecer Minha presença Talvez até confusa Mas real e intensa Meu melhor Marvin Gay Sabadão na marginal O que será Será É nóis Vamo até o final Liga eu Liga nóis Onde preciso for No paraíso Ou no dia Do juízo Pastor E liga eu E os irmão É o ponto que eu peço Favela Fundão Imortal nos meus versos Vida louca E aí bro E o espião Irmão Tô com os mano aí Eu vou Tô indo ali na zona leste Tipo umas 11 horas Já tô voltando já E aí bro E aí bro Você põe a contagem Eu vou desligar Mas manda só pros mano E dar quebrada aí Pro xinho Pro batatão Pro pacheco Pro porquinho Pro xande Pro der Aí no dia do jogo Os mano da exaltação Vai vir Manda só a pupinha lá Fica com Deus aí Irmão Tem que acreditar Desde cedo a mãe da gente fala assim Filho Por você ser preto Você tem que ser duas vezes melhor Aí passados alguns anos eu pensei Como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão Pela história Pelo preconceito Pelos traumas Pelas psicoses Por tudo que aconteceu Duas vezes melhor como Ou melhora Ou se é o melhor Ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou que estiver dentro da sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar Que eu sou eu É possível Que o céu é o limite E você Truta é imbatível E o tempo ruim vai passar É só uma fase E o sofrimento alimenta mais da sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado Se ganhar Pra te apoiar Sem perder O caminho do perdão Às vezes é sem terça Fiz a vença Treta E falso União O problema é batalha e desafio Cada obstáculo é uma lição É isso aí É isso aí você não pode parar Esperar o tempo ruim vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso É o que mantém os irmãos Várias famílias E o Brasil E o Brasil aqui nada mudou Desesperou Aí senado louco E batia o barrado Farinhado armado e mais um pouco E sem reflexo da nossa atualidade Esse é o espelho derradeiro da realidade Não é areia Conversa Chavé Porque o sonho de farinha quebrar Tem que abrir um boteco Ser empresário mudar Estudar Nem pensar Tem que tampar Ripar Uns irmãos Sustentar Ser criminoso Aqui É bem mais prático Rápido sai Ou simplesmente esquema tático Será instinto ou consciência Viver entre os sonhos Ou a meta da sobrevivência Eu conheci o paraíso E eu conheço o inferno E Jesus de calça bege E o diabo vestido de terno No mundo moderno As pessoas não se falam Ao contrário Se calam Se pisam Se traem Se matam E baralham As cartas da inveja E da traição Copa Ouro E uma espada na mão O que é bom É fácil O que sobra é do oco E nem o sol Que aquece Mas também apodrece Esgoto É muito louco Olhar as pessoas A atitude do mal Influência Minoria boa Correr à toa Que mais Matar à toa Que mais Empresa à toa Sonhando com uma puta boa A vida boa E o futuro pega E se firmou Falou Que não ganhou O jogo entrega Mais uma queda De quinze milhões Da mais rica Metrópole Suas várias contradições É incontável Inaceitável Implacável Inevitável Ver o lado miserável Se sujeitando Com migalha Os cabones Se esquivando Entre noite De medo e horrores Correr à fita Treta Cena A gente reza Foge Continua Sendo Os mesmos problemas Mulher e dinheiro Tá sempre envolvido Vaidade De ambição Munição Pra criar inimigo Desde o povo antigo Foi sempre assim Quem não se lembra Que Abel Foi morto por Caim Enfim Quero vencer Sem filantrar com ninguém Quero dinheiro Sem pisar na cabeça De alguém O certo É o certo Na guerra Ou na paz Se for um sonho Não me acorde Nunca mais Roleta massa Acorda um custo Engatear Eu pago o tempo Pra você Me acreditar E você não pode parar Esperar o tempo Em vir te abraçar Acreditar Que sonhar Sempre é preciso É o que mantém Os irmãos vivos Manter a fé Dentro do seu coração Irmão Primeiro total É desse jeito Muito amor A gente já tem ódio demais Perto a gente Entendeu? Ódio demais Chega Amor Amor O que desejo Pra sonar Amor 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 E sonhar 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 Para o Cal, para o Ribeiro Tício, Zulu e Serginho O Portinho da Sabinha manda um salve Para o Vandão da Vila do Sapa E a Chiara do Ibu manda um abraço Para a Viviana do Sadi O Papal do Parque manda um salve Para os manos da 50 E a Adriana do Tamonio manda um salve Para a Rapa dos sujeitos peitos do Paranapanela E para você que está pensando Em fazer um peão Pegue seu bombojac, sua toca Porque faz 10 graus em São Paulo A lua cheia, clareia as ruas do Capão Acima de nós, só Deus humilde Não é não, não é não saúde Mulher e muito som Vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder Terça-feira é ruim de rolê Vou fazer o quê? Nunca mudou, nem nunca mudará O cheiro de fogueira vai Perfumando o ar, mesmo céu, mesmo cep No lado sul do mapa Sempre ouvindo rap Para alegar rapa nas ruas da sul Eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal O que toma uma taça de champanhe Também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frut Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa Quem tá certo é o Saddam Playboy bom é chinês, australiano Fala feio, mora longe Não me chama de mano E aí brother Fal no seu cu Três vezes Eu sou fredor Odeio todos vocês Vem de artes marciais Que eu vou de zig-zawa Quero sua irmã Seu relógio tá guerral A um ponto se pá Dá pra catar E pra quebrar de gastar Antes do galo cantar Um triplex pra coroa É o que malandro quer Não só desfilar De Nike no pé Oh, vem com a minha cara E o din-din do seu pai Mas num rolê com nós Cê não vai Nós aqui Vocês já Cada um no seu lugar Entendeu? Que a vida é assim Tem culpa eu Se é o crime Ou o creme Se não deves Não teme As perversas Senhorita E os inimigos Tremem E a neblina Cobre A estrada De tapecirica Sai Deus é mais Vai morrer Palazica Outra vez Nós aqui Vai vendo Lavando o ódio Embaixo do sereno Cada um no seu castelo Cada um na sua função Tudo junto Cada qual na sua solidão Ei Mulher mata Mary Jane Impera Dilui a rádio Solta na atmosfera Faz na quebrada Equilíbrio ecológico Que distingue o Judas Só no psicológico Hipnossofia De fumaça Na lese Cada favelada É um universo em crise Quem não quer brilhar Quem não Mostra que Ninguém quer ser Coa de juvante De ninguém Quantos caras Bom No auge Se afundaram Por fama E tá tirando Dez de Havaian E quem não quer chegar De ronda preto Em banco de couro E ter a caminhada Escrito em letras de ouro A mulher mais linda Sensual e atraente Da pele Cor da noite Liza e reluzente Andar com quem É mais leal Verdadeiro Na vida ou na morte O mais nobre guerreiro O riso da criança Mais triste Carente Ouro e diamante Relógio e corrente Vem minha coroa Onde eu sempre quis pôr De turbante Chofé Uma madame Na go Sofrer Pra que mais Se o mundo jaz Do maligno Morrer como um homem E ter um velório digno Eu nunca tive bicicleta Ou videogame Agora eu quero um mundo Igual cidadão Quem Da ponte pra cá Antes de tudo É uma escola Minha meta é dez Nove e meio Nem enrola Meio conta Vem Hum E morre um Meio certo Nesse instituto O ditado é comum Ser humano Perfeito Não tem mesmo não Procurada Viva ou morta Perfeição Errare Humano Este Grego ou Troiano Latim Tanto faz pra mim Fio de baiano Mas se tiver calor Esquentão No verão Cê quer dar um rolê No capão Daquele jeito Mas perde a linha fácil Veste a cara Russa Esquece esses defeitos No seu jaco de camuça Jardim Rosana Três Estrela E Imbé Santa Tereza Valu Véi Dom José Parque Chácara Lídia Faz Fundão Muita treta Pra Vinicius de Moraes Não adianta querer Tem que ser Tem que parar O mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta querer Ser Tem que ser Pra trocar O mundo é diferente Da ponte pra cá Ha ha Tem que ser Tem que parar O mundo é diferente Da ponte pra cá Não adianta querer Ser Tem que ser Pra trocar E mesmo a trocar Mas não leva mal Tru Cê não entendeu Cada um na sua função Crime é crime Eu sou eu Antes de tudo Antes de tudo eu quero dizer Pra ser sincero Que eu não pago de quebrada Mula ou banca forte Eu represento a sul Conheço o louco Na norte No 15 Olha o que fala Perus Chicote Estraba Ridículo é ver Os malandrão Vândalo Batendo no peito Feio Fazendo escândalo Deixa ele engordar Deixa se criar bem Vai Responde É com nós Superstar Superman Vai Palmas para ele Digam rei Digam rou Novo personagem Puxa Chicaniza o show Mas irmão Né Se Deus quer Sem problema Vermes e leões No mesmo ecossistema Cê é cego Doidão Então Baixa o farol Hey Ho Cê quer o que Com quem Joe Tá marcando Não dá pra ver Quem é contra a luz Um pé de pouco Ou inimigo Que vende capuz Ei Truto Eu tô louco Eu tô vendo miragem Um bradete bem em frente Da favela é viagem De classe A da TAM Tomando JB Ou viajar de brejo É pro 92 DP Viajar de GTI Quebra banca Só não pode viajar Com os mão branca Senhor Guarda meus irmãos Nesse horizonte cinzento Nesse capão redondo Frio sem sentimento Os mano é sofrido E fuma um sendaguela É o estilo favela E o respeito por ela Os moleque tem instinto E ninguém amarela Os coxinha cresce o zói Na função e gela Não adianta que nem Tem que ser Tem que vá O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta que nem Tem que ter Pra trocar O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta que nem Tem que ser Tem que vá O mundo é diferente Da ponta pra cá Não adianta que nem Tem que ser Pra trocar Três da manhã Eu vejo tudo e ninguém me vê Subindo o campo de fora Eu, meu parceiro Dinho Ouvindo Tupac Toando um vinho Vivão e consciente Aí Batatão Pabllo Neguinho Emerson Marquinhos Cascão Johnny MC Sora Marcão Pantaleão Nelito Célião Ivan Edi Sem palavra Irmão Aí os irmão do Pantanal A Rafa do Morro E aos que estão com Deus Beda Jai Edi 16 Ed Um dia nos encontraremos A selva é como ela é Vaetosa e ambiciosa Irada e luxuriosa Pros moleque da quebrada Um futuro mais ameno Essa é a meta Vila Fundão Sem palavras Muito Amor Tchau 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 Tchau